Não me sinto só E sua graça achou em mim morar E me acorreu Tudo me torne, tudo me torne E eu sinto só E sua graça achou em mim morar E minha dor Tudo me torne, tudo me torne Agora eu posso dizer Tudo que sinto Aba mesmo sem almecer Sou filho Aba agora eu posso dizer Tudo que sinto Aba mesmo sem almecer Sou filho Aba agora eu posso dizer Tudo que sinto Aba mesmo sem almecer Sou filho Sou filho Aba agora eu posso dizer Tudo que sinto Sou filho Sou filho Sou filho É leve É leve Meu jugo é suave E o teu fado É leve 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 Sou filho 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 Amém.